É, meus amigos, estamos aí há poucos dias do início da Capcom Cup X, que começa mais precisamente nesse próximo dia 16 aí. As finais acontecerão no próximo dia 25 de fevereiro e já tem muita gente se perguntando se nós teremos ali grandes anúncios acontecendo nesse evento, como, por exemplo, né, vermos finalmente o nosso querido Akuma em ação, ou quem sabe até mesmo um teaser do personagem e tudo mais, e a Capcom respondeu com relação a isso, minha gente. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui com vocês, que eu trouxe uma matéria completinha do Event Hubs falando a respeito, e a gente vai trocar uma ideia firmeza com relação a isso. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, se você tá ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra de YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o meiolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos essa semana, em menos quantidade, né, por conta da questão da dengue que eu comentei com vocês, eu ainda tô me recuperando, ontem mesmo ficamos sem vídeo e tudo, mas vamos que vamos, cara, devagarinho a gente vai voltando aqui a nossa rotina do canal hoje, provavelmente deve ter shorts mais tarde aí pra vocês também aqui, beleza? Então fiquem ligados. Então vamos lá, minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir essa matéria do Event Hubs aqui, onde eles trazem também esse comunicado que a Capcom teceu ali nas suas redes sociais, relacionados aí a grandes anúncios acontecerem na Capcom Cup X, que vai ser um grande evento aí, todo mundo vai estar de olho, inclusive a gente aqui do Meia Lua, pode ser que nós façamos algumas transmissões aqui também, relacionadas a esse campeonato, principalmente ali da sua etapa final, que vai pegar fogo. No entanto, o foco aqui é essa matéria do Event Hubs, vamos lá, ó. Estamos há poucos dias do início do primeiro evento do campeonato mundial de Street Fighter 6 e parece que os fãs precisarão moderar as suas expectativas além da competição em si. A Capcom divulgou um comunicado esta noite, antes do início da Capcom Cup X, sobre quaisquer anúncios feitos no grande evento. E aí eles trouxeram pra gente esse comunicado da Capcom, ó, vamos ler. Parabéns aos talentosos jogadores que competirão para ser o primeiro campeão da Capcom Cup de Street Fighter 6. Começa a declaração da Capcom. Como estaremos focados na competição em questão, gostaríamos de avisar com antecedência que não haverá nenhuma nova jogabilidade ou revelação de conteúdo na Capcom Cup X. No entanto, haverá novidades de esporte chegando na Capcom Cup X, então fiquem ligados. Embora a comunicação inicial, no caso sim, eles estarem avisando com antecedência, né, que eles estão falando aqui, porque a tradução tá ao pé da letra também, né, seja apreciada para não aumentar as esperanças dos fãs, o momento ainda é um pouco estranho, considerando que eles acabaram de lançar o trailer de revelação de jogabilidade de Edge na semana passada do nada. Pois é, isso é uma coisa que eu até ia comentar aqui com vocês. Eu acharia estranho, na verdade eu acho que eles poderiam até trazer sim um pequeno teaser do nosso querido Akuma. Mas, visto que nós já tivemos aí gameplay do Edge aparecendo, nós fizemos até react aqui no canal, se você não tiver visto, dá uma conferida aí que ficou bem legal. E, lembrando que o Edge também chega no final do mês, ele vai chegar um dia depois, pelo que eu vi aqui, após o final da Capcom Cup X. Então, meio que assim, eles mostrarem o Akuma em cima do lançamento do Edge, obviamente a galera iria rypar pra caramba, né? Mas, querendo ou não, tiraria um pouco do foco do personagem que vai chegar logo depois da Capcom Cup X, entendeu? Então, acredito que realmente faça sentido eles esperarem um pouco mais pra depois trazer aí o nosso querido Akuma, que deve chegar daqui a alguns meses ainda pra gente no game, né? Terminando a Capcom Cup X também, a gente vai ter um patch robusto de balanceamento chegando e tudo. Então, de fato, o foco deles vai estar no lançamento do Edge, finalização da Capcom Cup X, e onde eles provavelmente devem anunciar já a Pro Tour, Street Fighter League e tudo mais, que irão acontecer aí nesse ano de 2024, após o encerramento da Capcom Cup, né? Mas, vamos lá, meus amigos, ó, tem mais algumas informações bem interessantes que eles trouxeram aqui relacionadas aos campeonatos, ó, e falando inclusive sobre o Akuma também, ó. Eles comentando aqui o que eu acabei de falar com relação ao Edge, ó, Ele será lançado pouco mais de um dia após o término da Capcom Cup, mas várias vezes os desenvolvedores anunciaram um novo personagem em temporada ao longo da vida de Street Fighter V e os lançaram após as finais também. Aqui eles estão só fazendo um paralelo, né? Traçando um padrão aqui com relação ao que aconteceu no Street Fighter V no que diz respeito à Capcom Cup. Continuando, o momento levantou suspeitas de que Akuma receberia um trailer na Capcom Cup e talvez um vislumbre da segunda temporada pro Street Fighter VI, mas isso está basicamente confirmado para não acontecer agora. Como aparentemente não haverá nem um teaser para o demônio, no caso ele tá falando aqui do Akuma, né? A janela de lançamento do personagem, na primavera, parece mais provável para maio ou junho agora, ao invés de março e abril. Também desmente o boato de que Street Fighter VI seria atualizado para o patch de equilíbrio, né? O patch de balanceamento, no caso da segunda temporada, antes do início do Red Bull Comitê 2024. Em vez disso, o que provavelmente acabaremos vendo são informações antecipadas para o início da temporada Capcom Pro Tour 2024, bem como Street Fighter League e quaisquer outros projetos de esportes que a Capcom esteja preparando atualmente, que é justamente o que eu comentei, né? Eles falaram que a gente pode esperar novidades lá na Capcom Cup X relacionadas a esportes, e é muito provável que sim, terminando esse circuito, né, da Capcom Cup X e tudo, eles já devem fazer grandes anúncios aí do que nós podemos esperar em termos de campeonatos para esse ano de 2024 do Street Fighter VI em diante, entendeu? Então eu acredito que esse vai ser realmente o grande foco deles, como eles já explicaram para a gente, né, no comunicado também e tal. E aí, cara, é bem possível que mais pra frente eles marquem um Street Fighter Update, como eles já fizeram outras vezes, que é um evento específico do game, para poder trazer realmente atualizações relacionadas ali a novos bonecos, segunda temporada e o caramba 4, entendeu? E aqui eles finalizam, pessoal, com o que eu já havia comentado, que vai começar no dia 17 de fevereiro a Capcom Cup X, né, que esses três dias aqui, ó, serão dedicados ao torneio Last Chance Qualifier, para a galera que ainda não se classificou para poder participar da Capcom Cup, eles vão ter uma última chance, como diz aqui, para poder se classificar. E aí, cara, bem mais pro finalzinho aqui, eles mostram esse comunicado oficial que a Capcom publicou pra gente. E assim, meus amigos, por mais que eu quisesse ver o Akuma, né, eu tô ansioso de poder ver como é que tá o design do personagem in-game, né, utilizando o R-Engine e tudo mais, eu entendo os motivos deles, obviamente, de não trazer isso ali agora, pro foco estar na Capcom Cup X, nos anúncios de esportes e também no nosso querido Edge, que vai chegar um dia depois do final da Capcom Cup X, mas eu acredito que eles não devem demorar tanto assim pra poder mostrar, nem que seja um pequeno teaser do nosso querido Akuma, não, cara. Quem sabe com o patch de balanceamento da segunda temporada aí, eles já não trazem esse negócio pra gente. Então, agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus queridos, o que vocês acharam desse pronunciamento da Capcom, se vocês acharam legal da parte deles, avisarem já com antecedência pra gente não ficar na expectativa, chegar lá na hora e acabar se frustrando, entendeu? E como é que tá a expectativa de vocês aí pra Capcom Cup X? Vocês vão acompanhar? Vocês achariam legal a gente fazer algumas lives aqui, acompanhando também essas finais da Capcom Cup X? Deixa aqui embaixo nos comentários também com relação ao Akuma, quando vocês acham que ele vai aparecer e tal. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri